Olá, sejam bem-vindos à minha casinha, ao meu apartamento. Venham, entrem! Vindos ao meu larzinho, aqui onde eu moro, em São Paulo, né, como vocês provavelmente já devem saber. Me mudei pra cá faz aproximadamente sete meses, mais ou menos. Vocês lembram quando eu me mudei pra cá, eu me mudei com uma outra pessoa, então... Hoje a gente não mora mais junto, graças a Deus. O apartamento ficou apenas pra mim, e aí eu decorei ele do jeito que eu gostaria, então tudo assim, tá tipo decorado no meu estilo. Algumas coisas vão ir mudando ainda, mas como vocês estavam me acelerando há um tempo já pra fazer essa tour pelo apartamento, então chega mais e vem conhecer um pouco do meu cantinho. que aqui é onde eu fico, tipo, tranquila, eu acho que... Essa poltroninha aqui, eu não sei, é um recâmbio, na verdade. Um lugarzinho onde todo mundo coloca as tralhas quando chega em casa. É, você tá rindo aí no fundo. A minha casa, ela tá, tipo, sempre bagunçada, porque eu sou uma pessoa muito bagunceira, então vocês vão conhecer a minha zona. Aqui é onde eu edito os vídeos pra vocês, vocês já conheciam o meu computador, tá, tipo, velhaço, mas o bichinho roda ainda, trabalha bastante. Bom, aqui é onde eu edito todos os vídeos que eu preparo pra vocês, que eu subo pra vocês diretamente e já vou dizendo que eu que edito todos os vídeos do meu canal. Aqui é um lugarzinho pra gente ficar, tipo, descansando aqui, tipo, de bonita, mas eu não gosto mais dessa poltrona, então eu vou colocar um negócio assim, tipo, aquelas cadeiras. Você sabe que a gente põe no teto e elas ficam girando? Bom, vou colocar uma cadeira dessas aqui, só não sei quando, pra substituir por essa poltrona que não combina com absolutamente nada da minha decoração, que vocês podem ver aqui, tem na placa do YouTube, é, antiguerrima, né, revistas Vogue, revista de moda, revista de glamour, etc. Aqui tem algumas decorações aleatórias minhas, tipo, que ainda estão um pouco bagunçadas, então, tipo, tem estátuas. Isso aqui eu comprei quebrado, eu comprei quebrado, tipo, eu cheguei na loja e falei, quanto que tá? Ela falou, não tá à venda, eu falei, mas eu quero comprar. Aí ela falou, tá 50 reais. Falei, nossa, caro, porque tá quebrado, assim, né, mas, enfim, peguei, comprei. Então tem uma samambaia aqui, aqui é uma era, aqui é uma jiboia, aqui é uma outra jiboia, então vocês vão ver bastante plantas aqui, aqui tem outra jiboia, né, porque dá pra deixar as minhas plantinhas de lado. Aqui tem meus quadrinhos, no caso, eu coloquei todos. Eu queria ter colocado num lugar melhor, porque eu queria mudar essa mesa daqui, queria colocar ela aqui. O pior é que não dá pra trocar, porque a gente colou na parede, sabe? Então, eu que lute. Aqui tem um espelho grande, que já tava no apartamento, acho que vocês viram quando eu fui gravar a tour, que tem a minha espada de São Jorge, na verdade, é a espada de Santa Bárbara, que ela tá, tipo, gigantesca, gigantesca. É a minha planta favorita, eu acho, da casa, porque ela é mais bonita. Sugiram um nome pra planta, gente, que as plantas aquelas, as grandes, elas têm nome, no caso, né? Bom, aqui tem o Gui, ele tá descolorindo o cabelo. É, claramente, eu pego meus amigos pra descolorir o cabelo deles, que eu sou bem dessas. Tá aprontando comigo, hein? É uma cobaia. Todo mundo que vem para o Paraná, na minha casa, gente, acaba descolorindo o cabelo, que é a partezinha onde eu mais gosto de ficar, que é o meu sofá, que é a minha área do lazer. Então, eu durmo nesse sofá praticamente o dia todo. Vou confessar que eu durmo muito. Por que você tá rindo? Porque é verdade, é verdade. Eu durmo muito nesse sofá porque ele é reclinável, então, tipo, tem espaço pra baixinha aqui, gente. Eu sou, tipo, pequenininha. Aqui eu deixo algumas serviças também, tem uma mesinha no centro, aleatória, e as minhas pedrinhas aqui. Tipo, eu gosto muito desse cantinho, porque eu acendo as velas aqui à noite, então, tipo, fica bem mais bonito à noite. Essa daqui é a costela de Adão, que é uma planta lindíssima. E a gente tá assistindo, tipo, desenhando o patinho. Enfim, eu gosto bastante dessas pedras aqui, que são as minerais que eu tenho em casa. Elas são da Zurk Store, que é uma loja, tipo, super legal. É nacional, então, tipo, eles vendem vários desses minerais, assim, tipo, belíssimos. Tem mais plantinhas aqui, tem cactos, tem outra de boia. Essa de boia, eu lembro que eu peguei ela pequenininha e eu ouvi ela crescer. Ela ficou tão linda, gente, sério. Ela vem assim, ó, pequenininha. Essa é a planta mais velha de casa, que, no caso, é o Joba. O Joba, ele é um cacto grandão, né? Eu peguei ele desse tamanhinho aqui também. Essa daqui também é a Lírio, maravilhosa. A Lírio não tem nome, o nome dela é Lírio mesmo. E aí tá nascendo as copinhas de leite nela. Eu sou muito grudenta com essa planta, né, amor? Ai, que bonitinha. Não tem cheiro de nada. Aqui eu gosto de ficar escrevendo meu livro, eu ainda não terminei meu livro pra aqueles que perguntam. Essa aqui é a Chantel. Deixa eu mostrar ela. Eita! Calma, ela é muito sociável, sabe? Só que não. Vem Chantel. Aqui, ai, 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 ai. Então aqui é um espaço bem gostoso da gente fazer isso. Aí aqui é mirroring light, então fica, tipo, todo o equipamento de fotografia, de gravação. Ai, minha unha caiu. Fica todo o equipamento de gravação aqui. Vocês podem ver que eu decoro tudo com quadrinhos, né? Porque a casa é toda branca, vai parecer um manicômio. Então, então precisa ir assim, ó. Aqui eu acho que é o meu quadro favorito da casa, que é das meninas super poderosas. Eu amo as meninas super poderosas. Meu Deus, eu amo! Aqui é a minha cozinha. É onde eu mais gosto de ficar. Fazendo comida, é claro. Ó, a minha cozinha, ela tá meio desarrumada, porque eu tô com amigos em casa, visitas, no caso. Então, tem um pouquinho de loucinha ali, mas não repara na louça da garota. Isso aqui eu queria muito que funcionasse. Vocês lembram quando eu peguei o apartamento, gente? Não funciona. Deve ter até rato aqui dentro daqui a pouco. Aqui tem as louças, como vocês já podem ver. Aqui tem a minha geladeira, que eu acho que é a coisa mais velha, gente. Eu não troquei a minha geladeira do meu primeiro apartamento até hoje. Mas ela tá funcionando super bem, então a gente não liga. Não importa a aparência da coisa, não importa o que tem dentro. Eu ainda quero aquelas geladeiras, assim, ó, tops, mas pro lá que nem cabe aqui, então eu nem pensei em trocar também. Aqui tem uma banana. Alô! Isso aqui era da minha mãe, gente. Minha mãe deu pra mim do casamento dela, né? Não de casamento, que eu não casei ainda. Minha mãe, tipo, pegou assim e falou, ó, fia, pode levar pra sua casinha nova. Fiquei, ó, meu Deus. Nunca quis tanto algo. Esse cacto aqui, ele não é tão simpático quanto o jogo. Ele é um cacto mais introvertido. O jogo, ele é mais boa. E essa cadeira, cara? Eu tô ferrada, porque o gato já destruiu tudo e ela não era minha. Né, Mogueira? Sou muito obrigada por destruir a cadeira da mulher. Espero que ela não assista esse vídeo. Aqui é a primeira parte. É a lavanderia, cheia de gato. Na verdade, aqui, tipo, é o espaço dos gatos, né? E das roupas sujas e limpas. Então, tem um monte de roupa aqui secando. Lava roupa todo dia. Ah, que alegria. Eu não vou mostrar no detalhe também pra vocês, mas, tipo, tem todas as tralhas possíveis. Todas as coisas que eu imagino, ah, deve estar perdido. Ah, vou procurar lá. Então, normalmente, tá aqui. Todas as bagunças. E eu não tenho, assim, ó, paciência real pra procurar nada aqui dentro ou pra organizar essa bagunça. Porque aqui fica todas as tralhas real. Vamos conhecer outros lugares. Olha a roupa suja. A roupa língua, no caso. Ah, eu posso pegar uma banana enquanto eu vou lá? Eu posso? É muito feio. É muito feio. Deixa a banana aí. As pessoas vão começar a fazer meme comigo. Tipo, banana, banana, banana. Eu amo esse banheirinho, cara. Eu acho que eles precisam estar com outro tapete aqui. Porque a gente, né, não conseguiu terminar de lavar as coisas. Ele é pequenininho, a gente não fez nada, tipo, mudança, reforma, nada dele. Apenas colocou, tipo, decorações. Decorações. O que tem pra dizer de um banheiro? Nada. Nada mesmo? Nada. Não tem o que dizer de um banheiro, gente. Ah, decoração dele é verde e rosa. Só isso que tinha de importante pra dizer, ó. De uma decoração ali, quadrinho. De um tapete rosa também, isso que a gente não encontrou. Aqui, provavelmente, vocês já devem conhecer. E é o meu quarto onde eu coloco, tipo, maquiagem. É o quarto da produção. Então, aqui é onde eu me arrumo. Tem minhas perucas, tem minhas maquiagens, tem minha câmera, tem minhas roupas. Tem caixas e caixas. E minha nossa. Vamos lá. Ah, tem das acessórias também. Então, tipo, tem basicamente tudo. Eu uso isso de fundo e eles não conseguem ver, tipo, o que eu tô. Ó, viu? Não dá pra ver aqui, ó. Que é um fundo falso. Aí, aqui vocês já conhecem a minha penteadeira porque eu já tinha feito um videozinho mostrando, assim, o geral desse quarto. Então, caso vocês quiserem, vocês podem conferir aí no canal. Tem um vídeo mostrando toda a minha penteadeira porque as coisas nem mudaram nada. Tipo, deve ter chegado uma maquiagem ou outra aí. Aí, aqui eu também coloco bastante roupas. Então, tipo, tem calças, saias, roupas de dormir ali embaixo, outras roupas, tipo, jeans, enfim. Aqui é onde eu guardo as minhas câmeras, lentes de câmera, coisas de adereço de carnaval, bagunza, sabe? Aqui, só pra vocês não ficarem curiosas também, é onde eu coloco os meus vestidos. Só que eu nunca consigo abrir isso direito. Então, aqui, tipo, tem vestidos e vestidos e vestidos e vestidos. Ah, se vocês acharam que esse quarto tava bagunçado, vocês vão conhecer esse agora que é pior ainda. Porque aqui, vocês me perguntam onde eu coloquei os meus sapatos, né? Vocês já conheciam a minha sapateira. Inclusive, tá faltando os sapatos aí. Cadê meu sapato? Sério, eu me ajudei no que fazer com esse quarto porque aqui ele ficou meio perdido em casa. Eu acabei não usando ele. E aqui também eu coloco algumas coisas do bazar também. O bazar não sei o que eu tava fazendo lá no Clube Vintage, só que agora a gente vai voltar online de novo. Uhul! Ah, essa é uma parte que eu gosto muito de casa porque aqui é onde eu coloco todas as minhas coisas de shampoo, condicionador, máscara de cabelo, etc. Tem muita coisa pra uma pessoa só. Sim, eu sei que vocês vão dizer isso. E tem sempre marcas me mandando coisa de cabelo também, então eu deixo tudo guardado aqui pra testar. Aqui eu coloco olhinhos de cabelo, etc. Aqui são condicionadores e máscaras. Isso, condicionadores e máscaras. Aqui são livins. Não vai zoar falando que é livinho. Sempre zoam, falam, ah, livinho. Não, é livin. E, deixa eu ver, sprays de cabelo. Aqui, eu acho que são shampoos. Eu tenho poucos shampoos. Claro que tem shampoos. Aqui tem tintas de cabelo. Tintas de cabelo. Cremes pro corpo, pro rosto e bezinho. E aqui tem secadores. Aqui é onde eu coloco os meus óculos. Então, ficam todos os meus óculos aqui. Vem cá, vamos me ajudar. Então fica, tipo, todos os meus óculos aqui. Óculos, óculos, óculos. Ali em cima tem mais óculos. Mas, enfim, é essa bagunça aí, mano. Que é a minha casa, tá ligado? Aqui é a minha cama. Uhul. É o meu quartinho. Aqui, cara, é o lugar que onde, quando eu estiver fora da internet, podem imaginar que eu estou aqui, deitada. Porque é aqui que eu normalmente fico. Quando eu não quero fazer nada, quando eu quero sumir, eu fico no meu quarto o dia todo. Então, a gente pintou o quarto de rosinha. Eu sou uma garota, uma barbezinha. Meu pai até me sofreu, falando, ai, eu corto da Barbie. Eu fiquei, é, pai, eu sou a Barbie mana, irmão. Aí, a gente colocou uns quadrinhos aqui, tipo, meio umas coisas de bruxaria. Aqui tem uma salambaia. Aqui tem uma jiboia, preciso da água pra elas. E aqui tem uma... Qual o nome dela, gente? Eu vou colocar aí na tela pra vocês. Sério, eu não vou lembrar o nome dela agora. Aqui eu coloquei uma cabeceirinha rosa também, pra combinar logo o quarto, porque eu queria alguma coisa fofa. Se bem que eu queria que ela fosse preta, só que aí eu decidi em cima da hora que eu queria a rosa. A cama é esta, amores, tá? Gosto bastante desse tosse dela, assim, pra rolar. Eu me juro que eu não vi de propósito. Eu faço isso quase todos os dias, mas não é de propósito. Aí aqui a gente colocou lustre. Essa mesinha já tinha, então, tipo, a gente não precisou trocar nada, na real. O quarto já tava meio quase pronto, só que a gente decorou mais, porque não tinha nada de decoração nele. Aqui é o espelho que eu gosto, que eu fico... Aqui também eu coloco as minhas roupas, tá? Então aqui é onde tem mais roupas e bagunças. Então, eu sempre falo todo o meu closet, mas eu tive que me adaptar à roupa White Girls Problems. Jaqueta, 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 jaqueta. Não me desfiz quase nenhuma. Aqui são blusas, blazers, casacos, blazers, casacos, blá, 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 blá. E aqui são as bolsas menores, então aqui tem... Peraí, tem muita bolsa aqui, eu não tenho muita paciência pra arrumar, porque eu tiro bolsa e coloco bolsa, tiro bolsa e coloco bolsa. Aqui é o lugar mais movimentado dessa casa. Eu não vi essa bolsinha ontem, eu devia levar dela pro carnaval. Eu não sabia. Nem sabia. Eu nem sabia também que eu tinha ela. Tem coisas aqui que eu não sei que eu tenho. Aí aqui são shorts, blusinha, blusinha, e enfim, é isso. Oi, meninas, eu vou sortear pra vocês um iPhone 11. Segura essa propaganda aí, que logo voltamos. Casacos e mais blusas. Olha como a menina é organizada. Eu não vou abrir minhas gavetas secretas, antes que vocês perguntem se eu tenho uma gaveta secreta. Tenho essa daqui, ó. Mas eu não vou abrir ela. Vocês que lutem. Aqui tem sutiã. Vou mostrar o sutiã da linsão pra vocês. Esse aqui, ó. Imaginem. Linsão de sutiã. Langerris. Roupinha de p... Uh, esse daqui você nunca viu, né, amor? Hum, é de anime. Anime, só que você não gosta de anime, então você não vai me ver com ela. Ele tá tentando rir no fundo, só que ele não quer estragar meu vídeo. Aqui tem mais lingeries, cara. Tipo, tem basicamente só lingerie. Vocês estão quase terminando essa tour. Tem uma planta morta aqui. Que essa foi a única que eu matei. E o último cômodo da casa é o meu banheirinho, que é uma suíte aqui, né. Vamos conhecer um de linsão. Acorda e vai aqui direto para a privada. Aqui é onde eu coloco as minhas coisas, tipo, de rosto, skin care, skin care, skin care. É uma banheirinha. Olha, ela é muito bonitinha. Ela liga embaixo, ó. Ai, meu Deus, é muito bonitinha. Será que dá pra ver? Dá pra ver que tá ligado embaixo? Um minuto, gente, um minuto. A sua vaqueira. Um oferecimento Giovanna, baby. Isso aqui também, gente. Isso aqui é maravilhoso. Vai ficar assim, ó. Ó, amor, que delícia. Aliviou a alma. Tava precisando, gente. Tá muito calor aqui. Aqui tem a minha planta. Que ela é mais conhecida como... Sabe o nome dessa planta, amor? O nome dela é Comigo Ninguém Pode. Já ouviu falar dela? É, amor. O nome dela é Comigo Ninguém Pode. Ela é uma planta venenosa. E aí vocês vão falar Ai, Linty, como é que você deixa essa planta aí sim? Então perto dos seus gatos não ficam. Os gatos não tão nem aí pras plantas. Eles não mordem plantas. Eles não comem plantas. Eles não tão nem aí. Aqui é a melhor parte da casa. Que é onde eu fico... Comando meu banho. Mas eu gosto muito daqui, cara. Porque, tipo, bate uma iluminação perfeita. Enfim, mano. Aqui eu coloco, tipo, mais plantas e velas. Porque eu gosto de tomar um banho de garota. Plantas ali. Tem velas e plantas. Essa aqui é a minha jiboia. Essa é a jiboia mais grande da casa, cara. Ela é gigantesca. Ela vai até ali, ó. Bichão mesmo, hein? Sabonete, sabonete. Creme pro corpo, etc. Essas coisas aí de banho, gente. Então é isso, gente. Esse foi o meu apartamento. Se vocês gostaram de alguma coisa, assim, que eu não tenha explicado melhor. Que eu não tenha deixado, tipo, detalhes de onde eu comprei. Onde eu fiz, etc. Vocês me perguntem, tá? Porque é muito difícil, tipo, mostrar a casa toda. E ficar falando sobre cada coisinha. Então eu meio que resumi tudo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer meu cantinho, meu espacinho de onde eu vivo com os meus três gatos. E é isso aí, gente. Não deixa de dizer o que vocês acharam. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!